olá gente sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal é hoje é um dia mais que especial tá hoje eu completo cinco anos com a paula então vou filmar o dia todo aqui pra vocês tudo que eu vou fazer é acordei agora tomei um banho como vocês podem ver o cabelo um pouquinho molhadinho aqui mas gente já de antemão peço um pouquinho de paciência vocês porque eu nunca gravei blog olha que legal é meu primeiro blog estou gravando esse vai ser meu segundo vídeo porém meu primeiro voto gravando porque o primeiro é gravando a casa só que a casa gente aqui tá até arrumadinho tá ó que tá até arrumadinho que é o ateliê da paulo que eu tô mas olha tem porta do guarda-roupa que está solta que ainda tem uma zoninha aqui embaixo então a gente assim a gente está arrumando algumas coisas da casinha que ainda faltam e aí depois eu vou filmar pra vocês tá bom mas vamos lá me soltando um pouquinho deixa eu sentar aqui na cadeira me soltando um pouquinho ainda gente eu vou filmar agora o seguinte a paula vai cortar meu cabelo porque ele não parece são por isso tá bom mas ele tá grande tá gente então a paula vai cortar ela que corta meu cabelo tem mais alguém aí também que o marido corta o cabelo ou a esposa corta o cabelo se tiver já comenta aqui é ela corta muito tempo já a gente eu confio muito no corte dela para mim ficar perfeito eu não quero mais nada da vida só quero ela cortando meu cabelo então vou filmar pra você está e volto já com o resultado para a gente dar continuidade no vídeo é nós agora sim cabelo cortado ó olha ela prontíssima não dá um alô pessoal a câmera aqui ó a gente a gente está acostumado a gente nunca fez blog tanto eu botou ela então está acostumado vou mostrar aqui eu pra vocês ó você quer brinquedo joaquim no chão já ó toda casa tem brinquedo joaquim gente no cantor tem que olhar para cá tem que olhar para cá então a gente vai pegar o uber agora e vamos curtir nossos cinco anos chegamos agora aqui no shopping a gente tá cheio de fome que a gente não almoçou então estamos aqui aguardando né chuchu fome fome estamos com fome aí daqui a gente vai para o cinema fome chegamos a gente está na fila da pipoca toda hora a gente está vendo para cá a gente não está acostumado a gente vai para cá a gente está olhando para lá porque aqui aparece a câmera eu olho para o meio é aí está atrasados o filme já está para começar a gente está aqui esperando na pipoca né chuchu tem dois litros de refrigerante dois litros de refrigerante que a gente sentiu pedir para a nossa alegria gente saindo agora do cinema filme maravilhoso a gente viu o king's van não sei se dá para vocês me ouvirem que eu estou de máscara agora a gente está indo para o hot zone aqui no barra shop para a gente jogar uns joguinhos também e vamos lá quando chegar lá o filme resto para vocês chegamos no hot zone agora a gente vai brincar muito gente é coisa que eu amo e ela também é brincar jogar então a gente está em casa vou postar aqui para vocês tem de tudo, tem de tudo, então vamos brincar e é isso tem de tudo, tem de tudo, então vamos brincar e é isso já saímos lá do hot zone agora a gente veio comer para fechar com chave de ouro né amor, esse passeio maravilhoso boa noite chegamos em casa gente foi um dia maravilhoso maravilhoso, eu não substituiria um minuto desse dia a Paula está lá no quarto dando mamar para o Joaquim o Joaquim ficou com a avó dele hoje, a mãe da Paula ficou o dia inteiro, ela deu uma baita força para a gente hoje deu um vale night para a gente para a gente poder ir nos brinquedos e tudo mais sem ter que se preocupar com o Joaquimzinho que é muito pequenininho ainda gente, um resumão do que foi hoje a gente foi no cinema primeiramente ver Kingsman, filme maravilhoso amei, amei esse filme Kingsman depois a gente foi para o Hot Zone tudo isso no Barra Shopping gente, no Rio de Janeiro mesmo depois a gente foi para o Hot Zone brincamos em tudo quanto é tipo de brinquedo montanha-russa carrinho bate-bate voltamos a ser criança ali e por último a gente comeu também no restaurante lá no Barra Shopping mesmo é que a gente já estava com fome e agora a gente chegamos em casa vou aqui esticar um pouquinho minhas pernas no sofá e para depois dormir lá espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido esse dia com a gente aí nesse vlog como eu falei para vocês, estou aprendendo ainda mas vou procurar cada vez dar o meu melhor aqui para vocês tá bom? muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo se inscreve no canal já deixa o like também deixa o comentário, o feedback é sempre importante estar ouvindo vocês e é isso obrigado e até o próximo vídeo é nóis